Zaira! Vem, Zaira! Quando estiver gravando na grande, ela tá com a gente... Nós acabamos de chegar aqui na praia do Oscar, em Ilha Bela. Depois de quatro horas de viagem, a gente pegou um trânsito aí de São Paulo pra cá. E demoramos aí umas quatro horas e meia. Eu já fiz aqui o meu host do meu kiwi divino da Alfácar pra dar aquela relaxada. Eu tava meio assim de vir pra cá, porque eu tinha visto na previsão do tempo que ia tá chovendo. De fato tá chovendo. Mas só de estar aqui, nesse lugar incrível, com essa vista incrível, essa energia, realmente já valeu a pena ter vindo. Só por isso que é uma paz muito grande. E eu tenho certeza que nos próximos dias a gente vai conseguir fazer várias coisas legais. E vocês vão poder acompanhar tudo aqui, tá bom? Então já aproveita e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E vem com a gente! Bom gente, a chuva deu uma trégua, o sol saiu. E a gente veio aqui pra praia pra gravar pra vocês. Um vídeo que vocês pediram bastante, que é ensinando vocês a montar o narguile na praia. Então hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço quando eu venho pra praia, ok? Tudo que eu preciso eu trouxe dentro dessa bolsinha aqui, ó. Vamos aos passos. Essa bolsa aqui, ela tá tipo Tetris, sabe? Então vamos lá. Aqui, a única coisa que eu trouxe à parte foi uma garrafa de água, pra poder beber e pra colocar no narguile também. Então nessa bolsa ficou meio que um Tetris, né? Eu trouxe tudo. Trouxe alumínio, mangueirinha, minha piteira da Wairi Ruka, essências. Hoje eu vou filmar kiwi da alfáquer com iced lemon with mint, né? Limão com menta. Limão gelado com menta, que é uma delícia e que eu adoro. Uma coisa que você super vai precisar, caso você queira fazer a sua sessão na praia, ou em um parque, ou em qualquer outro lugar onde você não tem uma tomada, é um fogareiro a gás. Ele é aqueles fogõezinhos que você usa em acampamento. Então em qualquer loja de artigos esportivos, você consegue comprar um desse. Um botijãozinho desse aqui, você vai conseguir acender mais ou menos umas 20 sessões, tá? Dura bastante, então se você não for pra praia todos os dias, você vai conseguir usar ele aí por um bom tempo. E ele faz a função perfeitamente. Garfinho. O vasinho que eu trouxe pra usar hoje é o maroc da Zuki. Furadorzinho da Gods of Ruka. O abafador eu trouxe enroladinho assim, pra não correr o risco de arranhar. Abafadorzinho da Wire Ruka Brasil. O Roche eu trouxe dentro dessa caixinha aqui, que é um Betabow. O narguile que eu trouxe é o meu XXX da Diamond. Eu adoro esse narguile, eu acho ele a coisa mais linda. E ele é legal pra trazer porque ele tem essa bolsinha de proteção, então é bem simples. E aqui tá o da Austin, borrachinhas. E por fim, pratinho da Wire Ruka Brasil. Então vamos montar o nosso setup aqui. E eu já vou dar as outras dicas pra vocês, ok? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, eu já coloquei aqui nos carvões, minha essência tá aquecendo e eu vou dar algumas dicas pra vocês. É o seguinte, aqui onde eu tô, por exemplo, vocês podem ver que tá ventando bastante. Então sempre coloque o narguile do lado contrário que você tá do vento, ok? Se você colocar desse lado, por exemplo, quando você tirar o abafador o carvão pode rolar com o vento pra cima de você, pode queimar, sua canga pode te queimar e você pode se machucar. Então coloca do lado contrário, tá? E é importante que você tenha um abafador pra fazer a sua sessão na praia, pra você conseguir controlar o calor bem e pra ele proteger o carvão que tá em cima do roche de ficar rolando por causa do vento. Então é muito importante que você tenha um, ok? Vou dar uma puxadinha aqui pra ver como é que tá. Tá gostoso, hein? Esse kiwi é vida, gente. Como eu amo kiwi. Que o amor da minha vida, vocês sabem. Dá pra fazer uma sessão boa, dá pra fazer uma sessão de qualidade. Procurem um lugar onde vente menos na praia, que isso vai te ajudar. Se tiver uma praia muito cheia, procura um lugarzinho um pouquinho mais afastado, tá? Pra você acabar não incomodando as outras pessoas, nem acabar vindo criança com bola e etc. Pra cair em cima do seu narguilha, por questão de segurança, tanto pra vocês quanto pros outros, ok? Use filtro solar. Passa protetor solar, porque se você pegar esse solzão aqui e não tiver com protetor solar, vai dar ruim, bebe bastante água, tá? Gira bastante líquidos pra você se manter hidratado, senão você vai passar mal e se alimente bastante antes, tá bom? Assim, se alimente bem antes de começar a sua sessão, antes de vir pra praia. Depois você continua tomando água, vai se hidratando, que vai dar bom, tá? O vento tá muito forte aqui, então eu acredito que vocês não vão conseguir ver bem a fumaça que tá saindo, mas tá saindo, tá rolando legal. Tá gostoso e nada melhor nesse verãozão do que fazer uma sessão aqui, ó, de frente pro mar. Eu tô de costas porque eu tô de frente pra vocês, mas, cara, fazer uma sessão com uma vista dessa, num lugar desse, com uma energia dessa, não tem preço, de verdade. Isso é incrível e vale a pena a experiência. Eu espero que vocês, quem puder, faça, tenha essa experiência porque vale muito a pena, ok? Vão ter outros vídeos da gente fumando na praia, eu vou tentar fazer mais pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse. Se você gostou, já deixa o seu like maroto aqui no vídeo, não se esquece, isso ajuda bastante. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Quando você se inscrever, ativa o sininho, porque assim você não vai perder nenhum vídeo que eu postar aqui no Narguile Rosa, tá bom? Tem vários vídeos aqui no canal, tem muita coisa legal pra vocês aprenderem aqui, ok? Um grande beijo e uma ótima sessão pra todo mundo!